E aí galera, Murilo aqui voltando com mais uns episódios de Skybreak Vamos continuar nossa jornada aqui né Eu tenho que descobrir esse negócio de energia aqui que eu não entendi o que é ainda Mas vamos dar uma olhada aí nesse mapinho aqui né Vamos explorar essa área aqui ó, essa área aqui tá coberta, então vamos explorar essa área ali É nessa direção aqui que a gente tem que ir É nessa direção aqui e depois a gente vai descer, entende, entende Então vamos explorar aquela área ali, ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Porque eu sinceramente eu não entendi o que é isso ainda Esse negócio de energia ali Mas vamos matar com esse bichinho ali Mano, esse bichinho tem muita vida cara Ai, esses ursos são engolados A vida dele é um arrancou fácil Só que o problema é conseguir tirar o escudo mano, esse tem muito escudo Já tem um ionizer ali, já vou usar esse ionizer pra mim Ai meu Deus, deixei bater em mim não Isso aí, isso aí, me proteja Ih, eu tô cheio de material, então Eu tenho que voltar ali na base pra Demole galera, demole Na real, olha o que eu vou fazer, eu vou fazer Um, dois, três Ah, esse aqui é legal de fazer, hein Isso aqui também é legal O que que é os scrap? O que que eu posso fazer com os scrap? Ah, ó esse aqui Ó esse aqui é legal, hein Sei lá mano, essas coisas aqui Eu tô com tanto de scrap, eu vou fazer uns Só algumas bombinhas dessas Aí pronto, tá bom Tá bom de bom Deixa eu passar aqui Scorpion Porra Tá me prendendo aí, não me prende não Não me prende não, cara Sou só um amigo Ó, vamos passar pra aquela área ali Aproveitar pra passar ali e pegar Uns fragmentezinhos Eita Pegar alguns chips Porque chip é sempre bom pra gente Tem que deixar o nosso ursão bolado Ele está fraquinho ainda Eu já peguei os chips daqui Merda 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 Então tem que Tem que ver O que que é isso Dessa fucking energia Que a gente tem que achar, cara Poxa, na moral Não sei o que é isso não Tem um tanto de bicho aqui Vamos matar esses bichos aqui Só pra ganhar fragmentos Ah, não tô dando nenhum, caralho Que tristeza Vamos lá Vamos matar Vamos Eu sou capaz Eu sou capaz Vamos Deixa eu ver uma coisa Essa balinha aqui Eu vou usar Eu vou usar essa bala ali Não Não, não, não Na hora que eu precisar Eu uso Deixa ela ali quietinha Porque ela é bem difícil de conseguir Então deixa ela quietinha ali Será que tem alguma coisa pra lá Acho que eu não consigo ir pulando Sei lá Que eu não testei ainda Mas provavelmente se eu cair nessa água Eu morro Então é um negócio que eu já tive aí Acho que não, hein Mano, esse ursão Ele é ruim, cara Porque ele é muito grande Aí ele entra na frente dos bichos Ah, isso aqui que eu faço Que interessante Ah, que interessante Então Então Ah, agora eu entendi, galera Agora eu entendi A malandragem do negócio Então eu tenho que ir nesse ponto de água E chamar a nave Entendi Ah Nossa Eu achava que eu tinha que vir andando Com a nave Coletar esse negócio de água Agora faz muito mais sentido, galera Agora Agora sim Agora sim O negócio começou a ficar interessante Ai, ai, meu Deus Ai, ai, ai Corre, corre, corre Esses furacão 2000 aqui Mó Mó dano que dá Ai, meu Deus Deixa eu pegar o negócio aqui Tranquilo Sai daqui Furacão fudido Que merda Furacão com toda a minha vida ali, mano Que triste Preciso achar um ionizer Vai começar a ficar Deixa eu ver a direção Quanto aqui Deu nem tempo de eu ver a direção Quanto aqui, mano Ai, meu Deus Quase que deu ruim ali, hein Mas eu acredito que seja Nessa direção aqui Qualquer ionizer que a gente achar A gente vai ficar feliz Já ativa ele Tamo com Com os Os negócinhos lá sobrando Então tá de boa Essas plantinhas que eu já passei por aqui Porque as plantinhas Estão tudo Estão tudo Pegadas já Então Não é por aqui O caminho que a gente tem que ir Talvez se a gente pular aqui Vamos tentar Tá chegando aquela ilha ali Que tá Ai, meu Deus do céu Quase Olha, eu achei um ionizer ali E pronto Isso que a gente quer Isso que a gente quer Isso que a gente quer Tionizer Pegar esse ionizer aqui Deu um tirão logo De uma vez Porque eu tô puto Deu logo um tirão Na cara do Deu um tirão logo Pronto Mas o jogo faz muito barulho Muito barulho Muito barulho Por que você faz tanto barulho no jogo Por que você faz tanto barulho Me conta Jogo chato Que isso? Que buraco é esse ali? Nossa, é sério que é só um negocinho de água aqui Mogulgado Que legal Mais um negócio de fragment Vamos pegar mais uns fragmentos Fragmentos Deixar o nosso ursão boladão também E... Deixa eu ver uma coisa Mais um, né? Mais um cristal Mais um cristal, galera Mais um cristal E a gente pode deixar A gente pode contratar mais um Mais um amiguinho Para a nossa jornada Nossa jornada Cadê o negócio de água? Ali Ali Já tô vendo ele Já tô vendo Já tô vendo Ai, meu Deus Deus mil Deus mil Ah Eu tô com essa Eu tava com essa bala ali Por isso que eu dei dano em todo mundo Eu sou Eu sou inteligente pra caramba Deixa eu ver Se eu usar essa arma aqui Eu também conseguir energizar o tiro Não, essa arma aqui não dá pra energizar o tiro não Com essa aqui dá, não dá? Não Só com essa aqui dá pra energizar o tiro? É, parece que é só com essa aqui Pegamos mais um scrap e call ship Ah, a navezinha é linda É isso que a gente tem que fazer A gente tem que coletar esses pontos d'água Então, ok A gente já tem um monte Ó, um, dois Três, quatro Cinco, seis, sete Eu acho que eu vou Que eu vou ir pra esses outros lugares Porque essa ilha aqui Não vai ser Tipo Eu acho que Eu não preciso coletar todos De todas as ilhas Eu tenho que coletar só o suficiente Aí se eu for produtor as ilhas Que eu já achei É mais fácil Do que ficar nessa aqui procurando Entendeu? Entendeu? Minha mentalidade aqui, galera Eu acho que Ah, meu Deus Nossa senhora Esse aqui foi muito pouco Foi por muito pouco Deixa eu fazer um negocinho aqui Só pra ver se esse negocinho vai me apontar Alguma coisa em algum lugar Não consegui ver Essa merda dessa névoa aqui Que eu tô chegando perto da base Merda, 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 merda Eu quero subir ali na Será que essa aqui dá pra gente chamar Não Essa aqui só dá pra chamar nave Essa aqui não dá pra chamar o skylift não É, não é Essa aqui só dá pra chamar nave Então vamos chamar nave aqui Call ship Pronto Que nós temos que ir Nós temos que ir pra aquela lá Que tá o skylift Então vamos pra que tá o skylift Eu quero subir lá no No céu Pra ver Skylift tá ali ó Pra ver como é que chama Pra ver Pra ver Pra ver Pra ver Pra ver Caramba mano Pra ver se as nossas plantinhas já Já deu fruto Aquelas plantinhas que a gente plantou Quero ver o que que elas Pronto Pousa aí colega Vamos rápido Isso boa Boa Vamos salvar o joguinho aqui né Porque salvar é bom E vamos chamar o skylift Isso aí Isso aí Olha o Scorpion Malandrão Como é que ele fica em pé Oi bonitão Você tá bonitão aí O urso ali Idiota Ai mano Eu só tenho Essas amigas idiotas Mano Que isso mano Caramba mano Que foda mano Eu tava no bioma frio A roupa do meu cara Começa a congelar velho Que coisa foda Cara não Sério Isso aqui foi Isso aqui foi doido Pra onde que nós vamos Pra este daqui Se ele tem dois negocinho perto Então esse aqui vai ser o melhor Vamos ver aqui Aqui não tem nada pra evoluir Vamos ver as plantinhas Ah Eles viram esse negocinho aqui Ah legal mano Ah que da hora velho Que da hora Agora a gente não precisa mais Se preocupar com isso Caramba Que foda velho Que foda Sério Vamos pegar aqui O mucocid Vamos ver se é onde Que a gente pode plantar ela R R Não Quero plantar uma plantinha Aqui também R Tem mais um ampumucos aqui Só pra você não ficar sozinho Caramba mano Esse aqui é muito da hora Esse aqui é muito da hora Sério Agora a gente tem esse negócio infinito Então A gente pode fazer esse aqui Sabe o que eu vou fazer? Esse aqui eu posso Esse aqui eu vou dropar Esse aqui eu não vou usar Posso fazer mais uns Ficar com cinco desse Não Esse aqui eu já tenho muito Tá bom né Tá bom Tá bom Ah essa bala aqui Eu posso fazer infinitas dela também Ah não Ela precisa de scrap Mas Tá supimpa E aqui eu preciso De mais um cristal né Deixa eu ver se não tem Nenhum cristal No nosso baúzinho ali Poxa mano Gostei velho A gente tá super rico aqui Não Tem nada aqui no nosso baú Vamos descer aqui E pegar As aguitas Que tem ali né Cadê Bioma Bioma do deserto Pra lá que tá água Não É nessa direção aqui Que tá a água Correto Correto Corretamente correto Tem dois poços de água aqui Então vamos correr até ele Mas primeiro Vamos ver se É por aqui Nessa direção mesmo É dois poços de água Aqui nessa direção Vamos colocar essa balinha aqui né Que a gente pode Usar e abusar agora Mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata tudo Eu sou muito forte mano Eita Caramba Esse negócio Pra que que esse negócio é tão alto Sério Não tem necessidade Os negócios são alto Ai meu Deus O cara me deu um tiro Ainda antes de morrer Maldito Deixa eu colocar o ionizer aqui né Isso aqui é a coisa mais chata De todas Ali embaixo Que eu tenho que ir então Então eu tenho que passar por dentro Essa pedra aqui né Caramba cara Para de spawn na minha frente Lobão Lobão Que lobão Que ursão Idiota Pode espanar Pode espanar Pode espanar Lembrando Eu tô entrando num lugar aqui Que não é aqui que eu tenho que entrar Eu sou burro Sou burro Não é aqui não Deixa eu fazer um negócio aqui Usar isso aqui Quanto que custa Pra que eu mostre um negócio desse É um mucos Ah não Eu já tinha usado Eu usei dois Eu sou burro Sou burro gente Isso aqui Faz eu poder correr mais E eu correr mais É muito bom Olha o tempo que eu tô correndo É muito tempo a mais Que corre Tá ligado Vale muito a pena isso Só que eu usei dois Sem querer Porque eu sou burro Cadê o negócio de água Mano Caramba Eu tenho que conseguir Passar por lá de lá Como é que eu vou passar Por lá de lá Será que eu vou ter que mandar Uns parkour aqui Pra conseguir passar por lá de lá E acho que vai dar ruim Hum Vamos ver Acho que aqui Aqui eu acho que eu vou conseguir Eu acho que eu consigo pular O problema vai ser pra voltar Vai ser outro sacrifício Pra voltar Cadê? 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 Oi Será que é aquele negócio ali Que é a água? Eu acho que aquele negócio ali Que é a água Aquela luz ali no céu Só pegando Nossas platinhas aqui Né? Agora a gente tem Plata infinita Ih O cristal ali Isso ali é bom Isso ali eu gosto Isso ali vai ser bonito Isso ali vai ser bonito Caramba Que bichos Bicha Caramba Os bichos vêm me empurrando Eles não tão nem aí Pronto Já pegamos isso Vamos matar aquele ali Ó Caramba Essa bala aqui É muito boa Ela mata os bichinhos Tudo rapidão Corre ali Colocar o extractor Aqui pra dar um extractor Show de bola Esses Esses power seal Que eu acho que não tem Utilidade pra gente Né mano Eu acho que não tem Nada que use power seal Ó Esse freezing Tem impact point Ó Aquilo ali ó Pronto Agora temos mais um amiguinho Deixa eu ver se tem Alguma base aqui Perto da gente Eu vou descer Aqui tem aquela base ali E depois Vou Para a outra ilha Isso que eu vou fazer Porque essa aqui também Parece que já Já deu bom Já deu o que tinha que dar O que que é isso mano O que que é isso mano Ah Esse aqui é tipo Uma bomba que eu taco Legal 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 Tô aprendendo Tô começando a Ficar bom Nesse joguinho Olha Tem quantos episódios Que eu não morro galera Antes eu morri Em todos os episódios Quantos episódios Que eu já não morro Eu nem limpo Se no último episódio Eu morri Eu tô falando aqui Ai meu Deus Mas olha Eu tô Tô bem Tô bem Tô bem Vamos colocar o Deschip aqui Ah Olha só Eu não sabia disso não Que se eu usasse isso aqui Eu limpava A área também Acho que nós temos que Temos que ir pra Esse aqui tá mais perto Então temos que ir pra cá Nessa direção Isso Vamos ali E terá outro ponto D'água Eu vou pra outra ilha Falta mais dois Negocinho de água Então tamo Tamo tranquilo Tamo feliz Tá aqui na O que acontece Será que você bate Nessa corda aqui Ah eu só atravesso ela Coisa mais falsa Pousa aí colega Isso Muito obrigado Muito obrigado Por pousar Vamos subir aqui E galera Eu já vou Terminar esse episódio Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Não esquece de deixar O seu like Um abraço E até a próxima